E, gente, eu tô vindo aqui agora, nesse exato momento, mostrar pra vocês que o rímel da Playboy, além de ser bem conta, cabe no nosso bolso, ele não sai, né? Ele é a prova d'água, gente. Eu botei ele agora aqui, né? E tô testando aqui pra vocês, certo? Ó, ele não sai, né? Dá pra vocês verem aqui, ó, que ele tá bem volumoso, bem mesmo visível, né? E, gente, não saiu, né? Eu botei esse rímel, acordei bem cedinho, eu coloquei esse rímel, eu ia mostrar pra vocês eu colocando e agora tirando, né? Mas eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho e vou filmar pra vocês eu colocando o rímel e vou tirar, né? Pra vocês verem que ele é a prova d'água mesmo. Vale a pena, gente. Vale a pena por R$15,50 comprar este rímel que você vai poder banhar numa piscina, você vai poder ir pra praia e não sai, não sai. É a coisa melhor que tem. É essa parte ali que não sai, gente. Tchau, tchau. É bom também por isso, viu? Porque quando trisca assim, não faz aquela melequeira, porque eu já tive rímel que, meu Deus. Gente, eu não sei cadê o suporte do celular. E aí, deixa eu desborrar bem aqui. Playboy, gente. Playboy. Você encontra aqui nas minhas mãos, né? Um rímel da Playboy, onde esse rímel, ele é R$15,50, prova d'água. Ele deixa bem volumoso os seus cílios, né? Dá aquela sensualidade e fica bem perfeitinho. Até mesmo pra quem tem os cílios pequenos, ele é perfeito, porque como ele é pra dar volume, né? É essencial. Bom, gente, eu tô aqui molhando, né? Agora, pra vocês verem aqui, ó. E não sai, gente, não sai. Gostei mesmo. Entrou de água no meu olho. Pois é, gente, é isso aí, né? Rímel da Playboy. Você vem aqui e adquira o seu no JA Cosmético e Variedade. Oi, meninas! Vocês pediram, né? E eu trouxe aí as marcas, né? Da Vivai, que são os lápis, né? Maquiagem. É Vivai e Playboy. Rímel da Playboy. Ele tá custando apenas R$15,50. Gente, ele é muito mesmo poderoso em aumentar o volume. Estou usando aqui, ó. Gostei, né? Temos aqui os lápis. É bem conta, gente. Bem conta mesmo e vale a pena. Vale a pena. Eu, particularmente, que gosto muito de Avon Natura Boticário, gostei muito dele. Vale a pena. Apenas R$5,00, né? Temos marrom, preto. Temos também aí o brilho, né? Bem pedido aí da Avon. E tá aqui R$11,00. Oi, meninas! Vocês pediram, né? E eu trouxe aí as marcas, né? Da Vivai, que são os lápis, né? Maquiagem. É Vivai e Playboy. Rímel da Playboy. Ele tá custando apenas R$15,50. Gente, ele é muito mesmo poderoso em aumentar o volume. Estou usando aqui, ó. Gostei, né? Temos aqui os lápis. É bem conta, gente. Bem conta mesmo e vale a pena. Vale a pena. Eu, particularmente, que gosto muito de Avon Natura Boticário, gostei muito dele. Vale a pena. Apenas R$5,00. Temos marrom, preto. Temos também aí o brilho, né? Bem pedido aí da Avon. E tá aqui R$11,00. Deixa bem os lábios bem, mesmo atraente. Venham aqui conferir. Vou estar aqui aguardando vocês. Venham aqui conferir pra vocês verem as nossas novidades. E aí E aí E aí E aí Obrigado.